Estou gravando? Fechado. Aqui para todos os meus amigos que estão no Brasil. Os filhos da velha puta que não vieram. Está foda aqui. Estou vendo o Kojak mais uma vez. André Pepe, NLZ. Uma gente foca. Bem, nós estaremos aqui. A gente está nos ouvindo aqui. Olá, como você está? Diga olá para o Brasil Kiss Army. www.gsx.com Diga olá para o Brasil Kiss Army. Brasil Kiss Army, vocês rockam! Sim! Você está dentro do Brasil? Oh, ótimo. Amanhã eu vou com você. Mas é tudo cheio de muda agora, porque eu desci. Beleza? Falou? Fechadiz. Falou.